Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva, ative as notificações aqui do canal. Galera, Soares e Cuiabano são dúvida para o final de semana. Vamos falar sobre o desgaste físico do jogador uruguaio e também sobre a questão que envolve o meia lateral, que é a nova opção entre os titulares. Tudo sobre a milionária Copa do Brasil, quanto entrou nos cofres, a data do sorteio e mais sobre a classificação do tricolor gaúcho. Tudo no oferecimento? KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Rossi e vamos dar uma brincada, hein? 20% de bônus no primeiro depósito. Joga com responsabilidade, um site para maiores de 18 anos. Galera, Luiz Soares e Cuiabano são dúvidas para o duelo contra o São Paulo neste domingo, 4 horas da tarde, na Arena. O centroavante uruguaio já era dúvida, inclusive, para o duelo contra o Cruzeiro, revelado pelo técnico Renato de que estava vetado para o duelo e não jogaria. Mas, uma conversa da comissão técnica com o pedido do jogador, somado a uma análise clínica, liberaram o Soares para a partida. Mas ele não conseguiria terminar o jogo. Como não terminou? Renato optou por Diogo Barbosa para atuar dentro dos 90 minutos e foi ele o substituto da equipe gremista naquele momento. Bom, agora Soares vai ser reavaliado para o duelo de domingo. Ele é dúvida. Tendo em vista que o Grêmio só volta a treinar amanhã, pela manhã, o jogador uruguaio passará por um processo de descanso, uma reavaliação física da sua condição para poder jogar. Depois, tem a condição que envolve o Cuiabano, que também saiu sentindo um desgaste e uma dor nas costas. É um jogador que preocupa, também tendo em vista a sequência de partidas. Os dois são dúvidas. O Grêmio tem o Cristaldo para substituir o Cuiabano, e o Galdino, e ainda tem o Vina. São opções do elenco que o Grêmio tem para jogar contra a equipe paulista. Fábio, que saiu sentindo a parte física contra o Cruzeiro, também é outro que pode ficar no banco para que João Pedro comece o jogo entre os titulares. O Grêmio tem a volta do Walter Kahneman no Campeonato Brasileiro. Ele não jogou contra o Atlético Paranaense. E agora ele volta no Brasileirão a estar à disposição. Lembrando que ele volta pendurado, porque recebeu o cartão amarelo e o vermelho no Clássico Grenal, que tirou ele contra o Atlético Paranaense. Na Copa do Brasil, anota na agenda, dia 6 de junho, ou seja, terça-feira que vem, o Grêmio conhece o seu adversário da Copa do Brasil nas quartas de final. O Grêmio já conhecerá também o chaveamento da competição. No sorteio que acontece na próxima terça-feira, a CBF já faz o chaveamento, ou seja, dali o Grêmio já saberá qual caminho até a final para tentar chegar em busca do hexacampeonato. O Grêmio arrecadou R$ 4,3 milhões com a classificação na Copa do Brasil. Ou seja, o Grêmio já ultrapassou os R$ 12 milhões conquistados dentro da Copa do Brasil. Esportivamente, o Grêmio não tinha uma pré-definição de onde chegar na Copa do Brasil, mas, financeiramente, o Grêmio imaginava chegar até as oitavas. Então, já está além da realidade financeira dentro da sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Ou seja, está além daquilo que foi proposto. Isso deve ajudar o Grêmio nas condições financeiras de pagamentos, de manutenção do dia a dia e de reforços, de contratações. Isso dá ao Grêmio tranquilidade para tal. Até porque a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil será o primeiro jogo do futebol brasileiro após a abertura da janela de transferências. O jogo está marcado previamente para 5 ou 6 de julho e a janela abre dia 3, na segunda-feira. Então, como o Grêmio tem a proposição de ter um reforço já no dia 3, provavelmente ele possa estrear na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. Tá bem? Deixa o like, te inscreve, ativa as notificações. Aquele abraço. Tchau! 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 Tchau!